Primeiro ano do ensino médio, e a cada dia que passava eu percebia que eu enxergava menos. A cada dia que passava, a lupa especial que eu usava não aumentava tanto assim. E a cada dia que passava, a luminária especial que eu utilizava não iluminava tão bem assim. Até que um dia eu estava numa aula de português fazendo um exercício de ortografia, e um amigo meu virou pra mim e falou assim, Felipe, você acabou de escrever três linhas na mesma linha. E eu olhei pro meu caderno, e eu poderia ou não ter feito aquilo que ele disse pra mim, mas eu não enxergava. Eu não via nada, absolutamente nada, que estava escrito no meu caderno. E esse foi o momento que eu tive que virar pra mim, e apesar de toda a força que eu estava fazendo pra negar o que estava acontecendo comigo, eu virei pra mim e disse, Felipe, para de se enganar. Você está cego. E o reconhecimento disso, eu fiz naquele momento. No entanto, a aceitação foi muito difícil. E eu comecei a achar tudo que ia acontecer comigo muito injusto. E comecei a duvidar da própria existência de Deus. Porque pra mim não tinha como, não podia existir esse cara, todo poderoso, bom, justo, que as pessoas falavam pra mim que existia, quando aquilo estava acontecendo comigo, eu não entendi. E além disso, eu passei a não acreditar em mim mesmo. E comecei a não querer viver a vida que eu vivia. Eu entrei num mundo que hoje eu chamo de o mundo do e-si, que funcionava mais ou menos assim. Eu pensava, e se eu não fosse cego, como é que seria? E se eu não fosse gordo? Porque nessa época eu tinha chegado a 140 quilos com 15 anos de idade. E se eu não fosse eu? Eu odiava ser quem eu era. Eu queria viver qualquer vida que fosse, desde que não fosse a vida que eu vivia. Só que a única vida que tinha como eu viver era aquela ali que estava pra mim. E eu não enxergava isso, literalmente. E eu passei o ano de 2006 todo assim, quase em depressão, não querendo viver a vida que eu tinha, não entendendo o valor da vida. Só que 2007 chegou, alguma coisa aconteceu, eu não sei o que é direito, não sei se foi a minha família que me ajudou mais, não sei se foi meus amigos antigos, ou os novos, ou o psicólogo que eu tinha, ou uma junção de tudo isso. Eu sei que algo começou a mudar dentro de mim, eu comecei a ver o valor que a vida tinha. Comecei a pensar que não vale a pena eu ficar daquele jeito, porque eu só tinha 15 anos de idade, tinha uma vida inteira pela frente, e se continuasse daquele jeito, não ia dar certo. E algo começou a mudar dentro de mim, e eu comecei a melhorar, de dentro pra fora. E eu comecei a me sentir melhor, daí minhas notas, que já eram muito boas, começaram a melhorar. Eu emagreci 44 quilos em 6 meses naquele ano, e comecei a pensar na minha faculdade. E naquela época eu pensava em fazer administração, lá em Linhares mesmo, e tocar os negócios dos meus pais, que seria um ótimo negócio pra mim. No entanto, só tinha um problema nessa história toda, que eu nunca sairia da bolha de dependência que eu tinha criado ao redor dos meus pais, se eu não saísse de Linhares. Porque eles faziam tudo por mim, isso era natural, proteção de paz. Eles me levavam, buscavam de onde eu queria, faziam tudo o que eu pedia, só que isso me deixava independente. E eu não queria, não é que não queria, mas eu não agia pra ser independente naquela época. E eu comecei a pensar, e se eu fosse pra outros lugares? E se eu fizesse até uma faculdade federal? Como é que seria? Se desse tudo certo? Então, no fim do ano de 2008, eu passei em engenharia de produção na UFIS de São Mateus, passei em física, na Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais. Visitamos as duas universidades, optamos por Ouro Preto, por uma questão de adaptabilidade e receptividade local. E eu fui, no dia 9 de março de 2009, pra Ouro Preto, 600 quilômetros da minha cidade, não tinha como a bolha ir até lá, e eu fui. E aí era uma vida nova, era a vida universitária, muita gente que eu conheci, muito pouco tempo, muito aprendizado, e chegou a terceira semana de aula, e eu já não me aguentava mais de saudade. A separação dos meus pais foi muito difícil, meus pais, meu irmão, minha família inteira, foi muito difícil. e eu precisava voltar. Só que pra chegar de Ouro Preto até Linhares, pessoal, você precisa pegar um ônibus, de Ouro Preto a Vitória, e outro de Vitória a Linhares. E na minha cabeça, imatura daquela época, fazer isso sozinho era inconcebível, tudo ia acontecer, até o ônibus explodir, mas eu não ia conseguir chegar em Linhares sozinho. Eu falei isso pros meninos que moravam comigo na minha república, que me convenceram a ir, eu mesmo com medo, falei assim, não, eu vou então, talvez dê certo. Eu falei assim, e mais? Eu vou e vou de surpresa, meus pais não vão saber. E fui, morrendo de medo, minha tia me pegou aqui na rodoviária de Vitória, fui pra Linhares. Quando eu cheguei lá, pessoal, que minha mãe me viu na porta de casa, sozinha, independente, de surpresa, sem avisar absolutamente quase ninguém, minha mãe simplesmente ajoelhou e começou a chorar, na minha frente. Porque aquilo ali, aquele ato que eu tinha feito foi a minha declaração de independência. Foi o meu grito de independência ou morte. Foi o momento que eu disse pra todo mundo, sem dizer uma palavra sequer, que a partir de então, podia confiar em mim, e que principalmente eu podia confiar em mim. E confiei. As coisas começaram a dar muito certo daí em diante. Chegou no fim do primeiro semestre, eu adorava a física, que eu adoro até hoje, mas faltava gente, faltava gestão, faltava negócio, faltava empresa, e decidi por mudar pra engenharia de produção. No segundo semestre, abriu a oportunidade, só tinha uma vaga e eu passei. Não satisfeito com isso, tranquei a faculdade e fui passar seis meses nos Estados Unidos, aprendendo inglês. E dessa vez eu estava sozinho mesmo, porque antes eu morava em uma república com seis pessoas, antes ainda eu morava com a minha família, e nos Estados Unidos eu tinha a família que ia me receber, mas mais ninguém, não conhecia mais ninguém. E foi uma época muito solitária pra mim, só que foi muito bom. Porque além de ter aprendido a cultura, além de ter aprendido a língua, eu aprendi a pedir ajuda, coisa que eu não fazia, eu não sabia, e algo tão essencial pro ser humano. Eu ficava três horas sentado num banco da praça esperando que alguém que me conhecesse fosse me buscar, mas eu não pedia ajuda pra quem estava do meu lado. E nos Estados Unidos eu fui forçado a pedir ajuda. E com isso eu aprendi essa arte de você pedir ajuda pros outros. E isso me fez tão bem que as únicas duas pessoas que eu tenho contato de lá até hoje são pessoas que eu do nada pedi ajuda, do nada me ajudaram, do nada ficamos amigos. As outras que estavam comigo lá no dia a dia não ficaram não, essas que ficaram comigo até hoje. E eu voltei. Comecei a fazer engenharia de produção e percebam que eu tinha sido, pessoal, um dos dez melhores alunos do meu ensino médio, eu não pagava a escola por isso. Passei em quarto lugar na FOP, eu era disparado, o melhor aluno da minha turma de física, tinha ido pros Estados Unidos sozinho e eu ainda achava que eu era incompetente. Só porque eu era cego. Isso me matava por dentro. Porque ser cego é a única coisa que não dá pra mudar ainda. E quando eu me deparei com a oportunidade de entrar na Projet, tinha a empresa Juno de Engenharia de Produção lá da UFOP, eu falei, não, não vai dar, eu sou incompetente, não vai ter como. E uma professora minha me convenceu. Ela me convenceu que ia dar certo e também se não desse certo não ia ter problema nenhum pra minha vida. E aí eu tentei. Tentei e passei. Comecei a dar muito valor pra empresa Juno e pro movimento da empresa Juno como um todo. Lá eu fui assessor de RH, diretor de RH, fui presidente da Progest no ano de 2013, que foi um ano fantástico. Em 2013 a gente dobrou o número de projetos realizados no ano, dobramos o número de membros, elevamos o faturamento de R$ 11 mil em 2012 pra R$ 180 mil em 2013. E no fim do ano eu fui eleito pra ser o presidente do Conselho da Fegende, que é a Federação Mineira de Empresas Juniores. O cargo que eu ocupei em 2014. Em 2014 foi assim, liderando as 104 pessoas que faziam parte do Conselho da Fegende, formei na faculdade, comecei a trabalhar como coach, encontrei o amor da minha vida, foi bem top em 2014, galera. E no fim do ano eu fui eleito pra ser o presidente do Conselho da Brasil Junio, que é a Confederação Brasileira de Empresas Juniores, que é onde eu estou hoje, entregando o cargo agora que nós estamos no fim do ano. E hoje em 2015, pessoal, foi assim, com o Abrazo Junio, voltei pra Liniários, algo que eu nunca tinha imaginado em fazer, comecei a trabalhar como coach, coisa que eu adoro, e consegui descobrir a minha missão profissional, que é de formar pessoas mais felizes e preparadas pra vida. Eu digo profissional porque a pessoa é óbvia, que a busca de todo mundo tem certeza disso. E esse é um pouquinho da minha história, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da minha história. e sempre que eu ouvi histórias, assim, vamos dizer, de empreendedores, histórias de sucesso, as ditas histórias de sucesso que a gente ouve, eu sempre achava que aquela pessoa ia ser um modelo de vida pra mim. Que ela tinha habilidades incríveis, um esforço, uma disciplina fanática, que ela sempre sabia o que queria e sempre chegava lá. E com isso, pra mim, a solução era ter uma missão motivadora que eu fiz a minha, ter valores claros, e eu fiz os meus, segui-los rigorosamente e aí estava feita a vida boa. No entanto, quando eu realmente parava pra pensar nas coisas, não foi essas coisas que me levou aonde eu cheguei. Não foi a minha missão e os meus valores que me levaram a sair do mundo do IC e acordar pra vida. Foi a vida, aconteceu. Não foi meus valores e minha missão que me fizeram ir pelo Preto ou que me fizeram trocar de curso ou que me fizeram ir pro intercâmbio. Nem foi minha missão e meus valores que me fizeram entrar na empresa Júnior e me tornar presidente, presidente do Conselho da FGN ou presidente do Conselho do Brasil Júnior. Mas, aqui estou. E nem foi o coaching. Eu descobri a minha missão depois do coaching. O coaching foi outro acidente da minha vida. E nos últimos três meses, a reflexão sobre o que é isso que faz a gente chegar onde estamos ou ter a vida que temos foi a reflexão que permeou nos últimos três meses. E eu comecei a estudar muito. Estudei desde os estudos das pessoas que atingem o pico de performance feito nos Estados Unidos até os lamas tibetanos. E eu tirei algumas conclusões baseadas na minha experiência que eu vou compartilhar com vocês, pessoal. Basicamente, três pontos principais, três mudanças que eu convido vocês a fazerem. Sair da esperança para a curiosidade. Sair dos modelos de vida para a supremacia pessoal. Sair da intenção para a atenção. A primeira delas, pessoal, é a curiosidade. Por que eu digo isso? Porque não foi de uma ambição tremenda, de metas muito bem definidas e de um esforço fanático que eu elevei os resultados da Progest no ano de 2013 ou que eu cheguei na presença do Conselho da Brasil Júnior da FGN. O que eu tenho muito claro hoje para mim é que eu era muito atento à realidade, ao que estava acontecendo comigo. Eu prestava atenção ao aqui e ao agora. Porque a realidade, pessoal, ela está sempre certa. Não quer dizer que ela é boa, não quer dizer que ela é ruim. Ela é certa. O que acontece agora é o que deveria acontecer. Existe uma razão, a gente não precisa saber dessa razão, mas é o que deveria acontecer. E o convite que eu faço a vocês e é uma das grandes chaves é estejam curiosos para saber qual é o projeto que a vida guarda para você. Porque no momento que eu tive muita esperança, que a esperança era latente dentro de mim, foi quando eu entrei no mundo do ICI. Foi quando eu pensei eu esperava um mundo melhor, uma vida melhor, uma vida que eu não tinha, ser alguém que eu não era. e eu esquecia a cada momento que eu era. Naquele momento eu era cego, eu era morto, eu estava quase em depressão e eu esquecia disso, eu ficava fantasiando as coisas. No momento que eu acordei a curiosidade despertou e comecei a pensar peraí, o que está acontecendo aqui comigo agora? Foi que as coisas começaram a mudar dentro de mim e consequentemente fora. E por isso esse é o meu convite, pessoal, estejam curiosos para saber qual o projeto a vida tem para vocês e respondam muito bem a demanda que a realidade pede para vocês. O segundo ponto é a supremacia pessoal. A supremacia pessoal, pessoal, é a vontade ou a disciplina de ser melhor hoje do que você foi ontem. As pessoas que atingem o pico de performance e que tem supremacia pessoal, elas querem ser melhores hoje do que foram ontem. e a referência delas não são as outras pessoas, elas não têm grandes modelos de vida. A referência delas é elas mesmas. Querem ser melhor do que elas foram ontem. E ponto final. E descobriram três fatores principais que permeiam a supremacia. O primeiro deles é a autodisciplina. Pessoas que têm supremacia, que atingem o pico de performance, são, perseveram. elas sabem a hora para cada coisa, elas têm um equilíbrio pleno na vida delas. Elas sabem habitar de prazeres momentâneos pela felicidade plena. Elas não trabalham demais nem trabalham de menos. Elas não têm lazer demais nem têm lazer de menos. A gente tem essa mania de acreditar que para dar certo, a gente tem que trabalhar para caramba 16, 17, 18 horas por dia e ainda a gente coloca desculpa que é só assim que a gente vai mudar o Brasil. Só que algumas pesquisas mostram diferente. Mostram que você tem que ter um equilíbrio. Se você trabalhar demais hoje, você vai perder sua energia para trabalhar no futuro. Se você exagerar no momento presente, você vai viver menos, os seus resultados serão melhores. E aí, pessoal, uma coisa que eu tenho a dizer para vocês sobre isso é bem simples. Quando não se tem sabor naquilo que se faz, a gente tenta compensar com quantidade. Quando não se tem sabor no trabalho, tenta-se trabalhar muito para ver se quando trabalhar demais vai ser suficiente. Quando não se tem sabor nos amigos que se tem, tenta-se ter muitos. Quando não se tem sabor no namorado, na esposa, tenta-se ter muitos. Quando não se tem sabor no que se faz, tenta-se compensar com a quantidade. O problema é que a quantidade nunca vai ser suficiente. e esse é o convite que eu faço para vocês, pessoal. Tenham sabor naquilo que vocês fazem. A partir daí, vocês não vão precisar trabalhar tanto para ter os mesmos resultados que vocês têm hoje e até melhores. E isso é auto-disciplina. O segundo ponto da supremacia é o que eles chamam de otimismo criativo. Pessoas com pico de performance são otimistas. Elas sabem que em tudo na vida, em todos os acontecimentos, existe um lado bom. Existe algo a ser aprendido. Mesmo nos piores acontecimentos que acontecem. Elas também não generalizam demais. Não ficam com aquela história ah, o Brasil não tem jeito. Minha vida está horrível. É sempre culpa minha. Elas falam outra coisa. Elas falam o Brasil está ruim agora. Hoje eu tive um dia ruim. Hoje eu errei. É muito melhor viver assim, muito mais fácil. E aí vocês podem até falar assim, ah, Felipe, mas tem hora na vida que não dá para ser otimista. Tem hora que tem acontecimento que arrasa com a gente mesmo. A tristeza vem que vem com tudo e não tem como melhorar. E não tem como ter otimismo. Tem sim, pessoal. E a regrinha é simples. Quando você não pode mudar a condição de vida que você experimenta, mude o modelo de mundo que você tem. Eu tenho uma historinha legal para contar para vocês sobre isso. num daqueles terremotos que aconteceu perto da China lá, não sei se na Mianmar, em Iêmen, algum daqueles países que teve um terremoto bem feio uns tempos atrás, teve um caso de uma senhora que ela foi no corpo de bombeiros agradecer eles por terem salvado o filho dela. Até então, normal, qualquer um faria isso. Só que quando foram ver o filho dela, ele tinha perdido os dois braços e as duas pernas. 99% da população ia achar isso a maior tragédia do mundo. Uma coisa horrível. Por que Deus fez isso comigo? Ela não. Ela, quando não podia mudar a condição de vida que ela experimentava, que o filho dela perdeu os braços e as pernas, ela mudou o modelo de mundo que ela tinha. Eu ainda tenho meu filho. E é muito melhor viver assim, pessoal. Isso é otimismo de verdade. O terceiro ponto da supremacia é a tranquilidade interior. As pessoas que atingem o pico de performance não têm resultados reais. Elas não são ansiosas, não são nervosas, não atingem picos de raiva, mas são tranquilas internamente. Elas relatam uma calma muito grande, uma calma, uma tranquilidade muito grande, mesmo nos momentos de maior pressão. Zem Bolt é um cara que fala muito disso. Quando ele vai correr, quando tem um momento de maior pressão da vida dele, ele relata um senso de tranquilidade muito grande. E o convite aqui, pessoal, é trabalhe em você. Porque quando você faz um trabalho em você, você faz um trabalho pela humanidade inteira. Pela humanidade inteira. A gente tem essa mania de achar que para o mundo ser melhor, a gente precisa mudar o mundo. E algumas pesquisas já têm provado, até as pesquisas ocidentais, já têm provado que é um pouquinho diferente. Quando você só precisa mudar você, que o mundo inteiro mudará com consequência. Eles fizeram um experimento com meditação transcendental. Colocaram 100 pessoas para fazer meditação transcendental durante uma hora num galpão. Repetiram esse experimento em centenas de capitais do mundo. O resultado foi em todas as capitais que fizeram isso. Durante aquela hora que aquelas pessoas estavam fazendo um trabalho nelas mesmas, buscando a tranquilidade interior, o índice de criminalidade de todas as cidades caiu drasticamente durante aquela hora. Drasticamente. Provando que quando você faz um trabalho em você, você faz um trabalho para a humanidade ter. Por isso, esse é o convite, pessoal. Busque a tranquilidade, o otimismo criativo e a autodisciplina para ter supremacia. O terceiro ponto principal é a atenção. Sairmos da intenção para termos a atenção. O que é a atenção, pessoal? A atenção é foco. Onde e como estamos focados. E para você atingir supremacia e curiosidade, o foco da sua atenção tem que ser no aqui, no agora e em você. Quando você presta atenção a você mesmo, você atinge supremacia. E quando você presta atenção no agora, você fica curioso para saber qual é a demanda a vida tem de você. O convite é para deixarmos de termos intenções muito boas, intenções de fazer isso, de fazer aquilo e dar atenção a você e ao momento presente. Aí você vai ter as ações corretas, os pensamentos corretos, as sensações corretas. para fazer cada momento o seu melhor possível. O importante de tudo isso que eu falei, pessoal, tanto da curiosidade, da supremacia, quanto da atenção, é entender que é necessário olhar para dentro e enfrentarmos nossas sombras, por piores que elas sejam. Para que quando a gente olhar para fora, sejamos capazes de encontrar luz. Entender acima de tudo que a vida que vale a pena ser vivida não pode ser outra senão a sua. Porque ela é intransferível, é inadiável e é inevitável. Ela acontece com você e agora. E esse é o convite que eu faço para vocês, pessoal. Parem de olhar para fora e comecem a olhar para dentro. Parem de ser como uma abelha que leva mel para todo mundo e passem a ser o próprio mel. Muito obrigado, pessoal.